Próxima estação, Terminal Vila Prudente Próxima estação, Tamando ATI, transferência gratuita para CPTM, desembarque pelo lado direito do trem Próxima estação, Sacomã, desembarque pelo lado direito do trem Próxima estação, Alto do Ipiranga, desembarque pelo lado direito do trem Próxima estação, Chácara Clabin, desembarque pelo lado esquerdo do trem Próxima estação, Ana Rosa, acesso a linha 1, Azul, desembarque pelo lado esquerdo do trem Próxima estação, Paraíso, acesso a linha 1, Azul, desembarque pelo lado direito do trem Próxima estação, Brigadeiro, desembarque pelo lado esquerdo do trem Próxima estação, Trianon Masp, desembarque pelo lado esquerdo do trem Próxima estação, Consolação, acesso a linha 4, Amarela, desembarque pelo lado esquerdo do trem Próxima estação, Clínicas, desembarque pelo lado direito do trem Próxima estação, Sumaré, desembarque pelo lado direito do trem Próxima estação, Comunicidade, desembarque pelo lado direito do trem Próxima estação, Consolação, desembarque pelo lado direito do trem Próxima estação, Comunicidade, desembarque pelo lado direito do trem